Simbora, Gabriel! Simbora, Rogério! Lembra mais um aqui, hein? Manda a barra! Fez eu perder minha calma Fez pouco caso de mim Fez eu chorar por amor Só pensou em você Foi demais minha dor Vou, vou te afastar dos meus sonhos Vou, vou sair do sufoco O que não me deixa viver Não é justo chorar de amor por você Essa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Cai em braços errados Me escravo tomou Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Essa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em maus meus sonhos São coisas da vida São coisas da vida Não tem como evitar O amor A pessoa que sonhei Passou longe de nós Essa loucura de te amar Eu não tem como evitar Eu não quero que tu pense Eu não quero que tu pense Seu amor me enlouquece Eu não sei se estou sonhando Isso é coisa que acontece Isso é coisa que acontece Quando a gente está amando Se um dia eu chorar Ninguém vai saber porquê É meu modo de amar É meu jeito de querer Ninguém vai fazer juízo Nem saber que estou sentindo Tu verás o meu sorriso Entre lágrimas caindo Hoje de manhã O meu telefone Resolveu me dar Sinal de vida Me despertou Eu atendi Ouvi uma voz Que sempre foi Então pretendi Jastro Rogério Eu ouvi de novo A sua voz Pelo menos Se lembrou de mim Quanta alegria Propiciou Por favor Me faça Sempre assim Me telefone mais Eu preciso Matar minha saudade Me telefone Me telefone Quantas vezes For possível A sua voz Sempre me traz Felicidade Me telefone Me telefone Me telefone Eu preciso Matar minha saudade Me telefone Quantas vezes For possível A sua voz Sempre me traz Felicidade Vou levando a vida E a vida E a vida E a vida Me levando Fazer o bem Sei que é direito E assim Vou levando a vida A minha saudade 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 O que eu estou A minha saudade Não há uma adapta Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Aô, moro! Sigo! Temos junto, Gabriel! Temos junto!